Tô aqui na Comic Con, quem que eu encontro? Bôsculo. E aí, Bôsculo, o que que tem semana que vem, né? Não, daqui duas semanas, né? Dia 17 de dezembro, lá em Jundiaí, o Além do Muro vai estar ocorrendo de novo na biblioteca Nassu Food. E todos são bem-vindos. O que que vai ter lá dessa vez? Ah, como de sempre, muito tabuleiro, né? Muitos board games, vamos ter também os jogos de game clássico na parte frontal ali na entrada, né? Teremos também muito RPG também. Como convidado especial, essa semana a gente conseguiu fechar, o Mestre Alaban estará lá. Sim, eu vi. É, o Sérgio Alaban vai estar lá. O Fel Barros também estará lá. Legal, bacana. Você provavelmente estará lá também, olha aí, olha aí. Já faz três edições que eu falo que eu vou. Exato, exato. Vou tentar aí dessa vez. E vamos tentar fechar com Chave de Ouro agora em dezembro, né? Que será o último desse ano, né? Sim. E aí, todos serão muito bem-vindos. Sim. E o que que você achou desse ano, assim? O crescimento do evento? Do Além do Muro, né? Além do Muro, claro. Ah, cara, a gente cresceu bastante, né? A gente saiu de um espaço onde a gente tinha uma média ali de 150 a 200 pessoas e a gente atingiu uma média ali de 350 pessoas nesse outro local. Então foi um passo enorme que a gente deu em estrutura, em apoio do pessoal, apoio dos youtubers. Isso é muito importante, né? Então, a gente foi, todos os youtubers aqui da região, né? De São Paulo, Jundiaí, Campinas, abraçaram essa ideia junto com a gente. Então, eu acho que a gente deu um passo enorme de qualidade, tá? Vamos tentar manter esse nível e sempre melhorando, né? Sim, sim, com certeza. Então é isso, pessoal. Ó, espero que vocês vão. Eu, indo ou não, convido todo mundo aqui do canal pra ir no Além do Muro, que vale muito a pena. Pessoal, muito gente boa aqui. E, assim, a quantidade de coisas que você pode fazer lá. Se você não gosta de board game, tem RPG. Se você não gosta de RPG, tem Magic. Tem um monte de coisa lá. Vai dar, assim, não conhece nada? Vai lá pra aprender. O pessoal é muito gente boa, muito receptivo. Vale a pena. Isso aí. Valeu.